Olha, moradores do Jardim Balneário Meia Ponte foram surpreendidos com a morte de um peixe do lago do setor. O pirarucu tinha mais de um metro de comprimento e era o mascote do lago ali do parque, viu? Os visitantes ficavam encantados com o peixe, que era a atração do local. Quando passava ali esse pirarucu, todo mundo ficava ali, né, já percebendo. Porque mesmo ali dentro do lago dá pra ver, né, gente, um peixão desse tamanho ali. Às vezes o pessoal vai e gosta de jogar comidinha ali no lago, a criançada adora isso, né? Aí o peixe vem de um lado pro outro desse tamanzão, dá pra ver passar. E aí, infelizmente, eles lamentaram ali essa morte do peixe. Nas redes sociais postaram, ainda não sabe o que aconteceu ali, o que provocou a morte desse peixe. Mas os moradores registraram ali, inclusive, um animal já sem vida e lamentaram a morte dele.